O seu lobato é o senhor Monteiro Lobato Olá, tudo bem? Que saudade de você! Hoje eu vim falar sobre o Monteiro Lobato É, o seu lobato tinha um sítio O senhor Monteiro Lobato era um escritor Ele foi um escritor muito famoso que escreveu o sítio do Pica-Pau Amarelo Ele tinha um sítio e ele quando ele era criança, ele também morava num sítio E foi por isso que através do sítio, da sua vida, que ele vivia lá no sítio Ele foi usando a imaginação E como ele gostava muito de escrever desde pequenininho Ah, ele começou a escrever histórias sobre sítio E aí, sabe quem ele criou nas histórias? Personagens incríveis que até hoje a gente adora ouvir as histórias E olha só quem eu tenho aqui comigo hoje A boneca Emília A Emília é feita de pano Tem até aquela música, não tem? Assim, ó Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Ela é feita de pano Mas pensa como um ser humano Sabe qual é essa música? Hã? Não? Já ouviu? Pois é, essa é da boneca Emília A nossa amiga Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo Ela é muito esperta e atrevida que sou ela Porque ela gosta muito, sabe de quê? De ficar falando sobre as histórias que as pessoas ficam contando Ah, e ela também tem uns amiguinhos Sabe quem é a dona da boneca Emília? Sabe quem é? Vou fazer o seguinte, ó Vou pegar aqui os personagens que eu tenho aqui E vou ver se vocês vão adivinhar comigo aqui, ó Quem são esses personagens? A Emília tá aqui, ó E quem será essa daqui, ó? Bem nesse dedo aqui, ó No dedo polegar, ó Nesse dedo aqui, quem é? É a Narizinho Sabe quem é Narizinho? É a dona da boneca Emília A Narizinho se chama Lúcia É Lúcia Ela é neta da dona, ó Dona Benta A dona Benta é que adora contar as histórias Ela tem um conhecimento sobre tantas coisas Porque ela tem uma biblioteca enorme Você gosta de biblioteca? Gosta de muitos livros? Pois é Sabe quem adorou? Adorou conhecer a biblioteca E depois nunca mais quis sair de lá? Ó O nosso amigo Visconde de Sabugosa O Visconde de Sabugosa Ele é um boneco do Pedrinho O Pedrinho, ele ficou muito assim Com ciúmes, sabe? Porque a Narizinho ganhou a boneca Emília E ele não tinha boneco pra brincar Sabe quem fez a boneca Emília? Hã? Ela é feita de pano Sabe quem costurou e fez ela todinha Criou essa bonequinha? A tia Anastácia A tia Anastácia Ela foi pegando agulha, linha E vários pedacinhos de tecidos Retalhos de tecido E foi fazendo cabelinho Foi fazendo tudinho Até que transformou na bonequinha Emília Ah, e tem um detalhe O Visconde de Sabugosa Quando ele foi feito Quando eu falei que o Pedrinho ficou com ciúmes Porque ele não tinha boneco Aí ele, o Pedrinho, foi na cozinha E foi lá conversar com a tia Anastácia A tia Anastácia fazia Preparava comidas maravilhosas E ela era uma verdadeira contadora de histórias Enquanto ela preparava comida Ela vivia contando histórias E olha, num dia O Pedrinho lá Sentado Olhando a tia Anastácia Preparando a comida Foi quando ele olhou pra um cesto E viu muitos milhos E viu um grande Quando ele olhou aquele milho Logo pensou Hum, já sei o que eu vou fazer com um desses milhos E foi escondidinho Sem que a dona A tia Anastácia visse Ele pegou aquele milho E preparou o seu boneco Foi fazendo olhinho Ah, foi ajeitando o cabelinho Com aquele sabugo Ah, e foi fazendo várias coisinhas Foi arrumando a roupinha Com aquela palha Aquela capinha Que tem que cobre o milho Não é? Já viu o milho? Então, aí Ele acabou fazendo O visconde O visconde de sabagosa Ih, gente Ih, gente Nós estamos falando Falando Dos personagens Mas esquecemos De um muito conhecido Que ele faz parte Do nosso folclore brasileiro Quem é? Quem é? Quem é? A Cuca? Ih, a Cuca eu não tenho Mas olha só Quem eu tenho Por aqui Quem é? O saci O saci Pererê E vocês sabiam Que tem uma festa Do saci? Sabiam que tem A festa do saci? Pois é O Pedrinho Diz na história Lá no sítio do Pica-Pau Amarelo Que o Pedrinho Fica assim Todos os dias Tentando Pegar um saci Vocês sabem Que o saci É muito difícil De pegar, não é? Diz que ele aparece Some, some, desaparece Assim ó Num piscar de olhos Dizem que um dia O Pedrinho Conseguiu Pegar um saci Ele preparou Uma armadilha Para o saci É E o saci Entrou Dentro Da garrafa Do Pedrinho Isso mesmo O pedrinho Ele conseguiu Pegar o saci Com uma peneira E aí colocou Dentro da garrafa E não quis Tirar ele mais de lá Aí o saci O saci Ficou desesperado O saci Ele virava Para o pedrinho E dizia assim Ai, ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui E o pedrinho Dizia assim Não, não, não Agora você vai ser Meu prisioneiro Você vai ficar aí Vai sair só Quando eu quiser Ai, ai, ai Não faça isso comigo não Deixa, deixa Deixa eu sair daqui Senão eu vou perder A festa dos sacis Festa dos saci? Que festa dos saci é essa? Ai, é uma festa Que sempre tem Todo ano Aí sempre Reúne todos os sacis Não é só eu Que tenho de saci Na floresta não Sabia? São vários E essa festa É justamente Para contar os sacis Faz a contagem Dos sacis E é nessa festa Que eu tenho que estar lá Por favor Por favor Não me prenda não Ih, mas não adiantou nada O pedrinho Prendeu o saci Disse que não ia soltar Não ia soltar Solta por favor Solta por favor Não ia soltar Solta por favor Solta por favor Até que o pedrinho Falou assim Tudo bem Eu vou soltar o saci Mas Depois vai ter que voltar Para a garrafa E o saci Não teve outra escolha Ele aceitou Ai, se soltou E foi para a festa Dos sacis Gente A festa dos sacis Tinha mais de 100 sacis Nossa Já imaginou Uma coisa dessa? Ó Essas histórias A gente pode encontrar Nos livros Nas renaições De Narezinho Nas histórias De Pedrinho Nas histórias Do Sítio Do Pica-Pau Amarelo Viu só? Aqui Eu vou ficar Com essas histórias Que eu contei Para vocês Mas tem muitas outras Que a mamãe e papai Podem pegar Uns livros de histórias Do Monteiro Lobato Para contar Para vocês Tem cada invenção Da Ebilha Pessoal Ah Outro dia Eu posso vir aqui Se vocês gostaram Vocês me digam Porque aí Eu posso vir aqui Para poder contar Más histórias Do Monteiro Lobato Para você Tá bom? Ó Um beijo Eu contei Essas histórias Do Monteiro Lobato Falei sobre O Monteiro Lobato Sobre o Sítio Porque dia 18 de abril É dia do aniversário De Monteiro Lobato Se ele estivesse vivo Mas o escritor Já faz há muitos E muitos E muitos anos atrás Que ele escreveu Essas histórias Para a gente Tá bom? Um grande beijo E até a próxima Tchau